A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todos os projetos alternativos que se apresentaram. O comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Democracia significa soberania popular, que é o governo do povo, eleições livres, governo da maioria, estado de direito, que significa cumprimento da Constituição e das leis por parte de governantes e de governados, e respeito aos direitos fundamentais, que incluem as liberdades, a igualdade e o atendimento das necessidades vitais básicas de todas as pessoas. A democracia é considerada universalmente o melhor regime de governo. O melhor, mas não necessariamente o mais fácil, porque democracia envolve pluralismo, que é a diversidade de visões do mundo e, consequentemente, respeito às opiniões contrárias. Não é o regime do consenso, mas aquele em que a divergência é absorvida de maneira institucional e civilizada. No mundo de hoje, ela se encontra sob ataque em razão de disfunções como o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Sua preservação depende de instituições fortes, sociedade civil mobilizada, imprensa livre. A democracia depende de cada um de nós. Seja parte dessa história.